Direto da 30ª Expo Bento, estamos aqui no Mundo das Pedras. Aqui está localizado na Rua 15 e vamos conferir a variedades em pedraria para atrair muita energia positiva e abundância para a sua vida. Aqui temos uma variedade de brincos, todos em pedra, pingentes, pedras brutas, artesanato, colares, artesanatos em árvore da vida, muitas pedras, chaveiros, gargantilhas, anéis. É muito produto lindo que vai atrair muita energia positiva, cada um com um significado diferente. E se você gostou, quer entrar em contato, basta acessar o número 54-991-14-6967. E você vai encontrar a loja física lá no Shopping Barra Norte, nos ingleses, em Florianópolis. Lá você vai encontrar uma diversidade maior. Para você também ter purificação, pureza na sua vida, também temos uma linha de incensos. Aqui vocês podem conferir as pedras brutas e cada uma vai ter o significado. Por exemplo, o cristal, ele vai trazer foco e direção. Muito importante para quem está estudando, para quem está se concentrando em projetos para o futuro. O quarto surrosa é a pedra do amor, para atrair o amor da sua vida. A perita é um sucesso, gente. Ela é a pedra da riqueza para trazer dinheiro, aumentar as suas rendas. Então, já sabe onde encontrar, aqui no mundo das pedras. A turmalina negra é a pedra da proteção, tá? É importante você ter ela para a proteção da sua vida, para afastar energias ruins, coisas ruins, para trazer só a paz, o amor, o sossego. Temos a pedra da saúde também. É uma linha bem diversificada. Eu, inclusive, tenho várias pedras. Aqui você pode mudar entre brincos, colares, anéis. Tem muita coisa trabalhada em pedraria. Para você ter prosperidade, aumentar o nível de sua vida, trazer a serenidade para a meditação. É muito importante. Por exemplo, a pedra ametista, ela acalma os medos e anima o nosso espírito. Cada uma com seu significado e realmente ela funciona. Ela vai trazer essa prosperidade. Então, para você que gostou, não deixe de conferir o mundo das pedras.